E já estamos de volta, agora a gente fica atualizada com as notícias do mundo das celebridades com Larissa Lopes. Roda aí! Lari, conta pra gente, Lari, o que você tem hoje, hein? Olha só, Débora, vou falar primeiro da cantora Julia B, que deu um susto em seus fãs neste final de semana. Ela teve uma queda na casa dela, acabou batendo a cabeça e desmaiou, Débora. E aí ela foi às pressas para o hospital e ficou internada de observação. Mas, graças a Deus não aconteceu nada, ela está bem, mas ela foi diagnosticada com uma síndrome, que se chama síndrome vasovagal, que é uma doença que faz o corpo não enviar sangue ao cérebro às vezes, né? E assim causa desmaios. Olha só que perigo, Débora, pois é. E ela... Foi ontem? Foi no sábado, na sexta-feira à noite. E aí ela ficou até no domingo no hospital de observação. Imagina só que susto que ela levou, gente. Meu Deus! E ela foi diagnosticada com essa doença, que é uma síndrome, né? É bem rara aí, que não leva o sangue para o cérebro e pode causar desmaios, assim, do nada. Aí eu fiquei pensando, imagina ela fazer um show e do nada ela desmaia? Ai, que horror. Olha que perigo. Tem que tomar o maior cuidado agora, hein, Júlia? Né, Débora? Mas ainda bem que tá tudo certo. Ela foi nos stories hoje, falou agradecer aos fãs pelas mensagens de carinho. Já saiu do hospital, né? E falou que tá tudo certo, já saiu do hospital, já recebeu alta. Uma cuidado em casa, hein, Júlia? É, ainda bem. Mais um susto aí, mas ainda bem que não aconteceu nada. Agora eu vou falar de Bruna Marquezine, que divertiu os fãs. E eu também dei muita risada com ela, porque um perfil de memes do Instagram postou lá uma foto falando assim, você aceitaria ser traída por 10 mil reais? E aí a Bruna colocou no comentário, ué, mas eu já fui de graça? Ela falou isso? Ela comentou e aí todo mundo falou, meu Deus, quem será que traiu Bruna Marquezine, né? Essa mulherão aí maravilhosa. Eita, maninha. Pra quem não sabe, né? Acho que todo mundo sabe, ela ficou com o Neymar aí uns 3 anos e também estava com o Enzo Celulare, terminou agora em julho. Mas, Débora, quem será que traiu? É uma mulher maravilhosa, gente. Quem tem coragem, né, de fazer isso com a Bruna? Pelo amor de Deus, gente, mulherão desses, as pessoas fazem isso. Ela tá linda, hein, Lari? Maravilhosa. E aí todo mundo deu risada e eu falo pra Bruna, Bruna, eu também, viu? Já fui traída de graça. De graça, Lari. Já, infelizmente, podia ter um dinheirinho ali, né? Mas não teve, fazer o quê? Quem nunca, né, gente? Quem nunca, né, Lari? Ai, agora eu vou falar de um programa que estreou no domingo aqui na nossa casa, na Band, que é o Perrengue na Band. Gente, ele chegou e, assim, já ultrapassou vários programas em audiência, Débora. Tem noção? Que eles... Os meninos arrasam também, né, Lari? Nossa, eles arrasaram. Eles... Eles são muito divertidos. Eles começaram agora, né, aqui na Band, eles estavam na rede de TV com o Encrenca, mas agora o Encrenca mudou, tá mesmo, o programa só agora tem outros apresentadores. E aí, o pessoal que era do Encrenca veio aqui pra Band, agora é o Perrengue na Band, e já estreou com tudo. Ele só não está com a audiência maior, que é a Fórmula 1, mas eles já estão ali, ó, em segundo lugar em audiência. Tem noção, Débora? Eu fiquei chocada, porque eles merecem muito, o programa é maravilhoso, né? Você assistiu, você disse? Eu assisti. Deve ter sido muito engraçado. Muito divertido. Eu não tive a oportunidade, mas agora no próximo domingo eu vou assistir, inclusive, todos os domingos, a partir das 8 horas, o Perrengue na Band vai estar lá. Então assistam, porque vale muito a pena e é muito legal. Inclusive, o Encrenca também está nos domingos na rede de TV. Só que o Perrengue na Band ultrapassou muito mais em audiência, gente. Maravilhosos, né? Sejam muito bem-vindos, né, menino? Exatamente. Super beijo pra vocês. Daqui a pouco a gente vai estar se encontrando aí nos corredores, sei lá. Ai, quero muito. Quem sabe trazer eles aqui e fazer uma entrevista, né? Quem sabe, né, Tiago Dantas? E o Faustão também que vai estrear aí dia 17 de janeiro. Vamos esperar, porque eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, né, Débora? Exatamente, no dia do BBB, hein, Lari? Pois é, vamos aguardar aí, que eu tenho muita coisa pra falar, hein? No dia do BBB. Olha só, Débora, essa daqui é engraçada, viu? A Sandy, que vai estrear com o programa de culinária na HBO Max. Eu dei essa notícia aqui, a estreia vai ser agora no dia 11 de novembro. E aí, saiu aí um teaser dela falando, é ela mesmo, foi ela. Ela perguntando ali pro chefe de cozinha como que ela via que o peixe estava bom, né? Eles estavam fazendo um prato com peixe. Daí ela disse que ela contracenava com o ator que comia sashimi e ele tinha um mau hálito. E ela falou assim, então o peixe que ele comia não tinha uma boa procedência, porque ele tinha um mau hálito. Meu Deus do céu. Gente, tem noção? Agora quem é, ninguém nunca vai saber, né? Mas eu fiquei chocada, tadinha da Sandy, gente, ela é tão fofa. Gente, tadinha, né? Ai, imagina só, que vergonha. Mas já imaginou, Lari? Ai, meu Deus. Qual será a situação? Tipo, você fala na hora, eu acho que eu não falaria não. Eu também não. Bom, lembrando que essas e todas as notícias já estão no portal bandimulti.com.